Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno e hoje estamos aqui para continuar no nosso modo do Carreira Manager. Pessoal, estamos aí na semifinal da Copa American Challenge, aquela copinha de começo de ano, né? Torneio de verão, como eu costumo chamar. Então vamos lá, semifinal é um jogo só, obviamente. Vamos pegar o time do Borussia e quem está acompanhando sabe que eu estou usando apenas o time da base para disputar esse campeonato. Então é exatamente esse time que está aqui e estou tentando vender essa galera também, que é a minha grande meta, né? Antes de sair aqui do time, é vender alguns jogadores. Vou trocar aqui o Bellerin. É vender os jogadores e depois simplesmente sair fora aqui do Newcastle, porque eu estou com o pé atrás e eu saí. Simplesmente os caras não evoluírem, os caras travarem, enfim. Então eu vou tentar vender o maior número de jogadores possível e depois sair fora do time. Beleza, então vamos lá. Vamos para a partida aqui, semifinal. Boa, boa, Caldiralo. Boa. Recuperou bem. O passe é bom. Vamos lá, Ramires. Bruno Cuesta. Apoio o Caldiralo para correr. Vamos, Caldiralo. Vamos. Calma, passou bem. Passou bem. O passe é bom. Quase. Vamos. Fuente sobrou. Para fora, Iturru. Sem goleiro praticamente, cara. Olha como pegou mal na bola. Apesar de passar perto, né? Vamos lá. Vem chegando o time do Borussia. O Bameyang. Linda. Aguirre. Fechou o cruzamento. Velho. Tira daí, mano. Vamos. Bruno Cuesta. Tentar acelerar, velho. Tem que acelerar. Está faltando isso. O time é muito lento. Vamos. Boa. Fuentes. Bruno Cuesta. Segurou. Ia tentar devolver no Fuentes. A gente não conseguiu chutar. Não conseguiu chegar nem perto da área ainda, velho. A única jogada para dizer que não teve nada foi aquela do Iturru. Eu apertei a marcação. Ele acabou tendo a chance de chutar para o gol. Praticamente sem goleiro ele perdeu, né? Mas só isso também. Vamos. Vamos. Iturru. Bom lançamento. Caldirola. Vamos, Caldirola. Isso, garoto. Passou bonito. Caldirola. Na hora do passe, velho. Era só rolar para cima ali no meio da área. O Mictarian vai tentar ganhar no corpo, mas não vai passar, não. Sanches. Boa bola. Dammage. Ramirez. Fuentes na função dele. Segurou bem. Ramirez. Tem muito com o que jogar. Cadê? 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 Passou. Fuentes. O toque é para ele. Ah, Fuentes. Mais rápido, mano. É chegar batendo, velho. Não tem que dominar nada. Ali é dar uma ajeitadinha muito rápida e já bater. Vamos lá. O jogo está aberto, cara. Os caras estão mais com a bola, óbvio. Mas não estão fazendo nada também. Vem até o Cagawa. Vamos ver se muda alguma coisa no jeitão dos caras. Dammage. Boa bola, hein. Ramirez. Que ajeitada. Bruno. Questa. Podia até tocar no Fuentes, cara. Confiei no chute dele ali, mano. Pô. Essa é a raça, velho. Essa é a raça. E tu ru. Vamos, Iturru. Vamos. Ah, ele vai dar falta de ataque. Ah, mano. Foi uma dividida, cara. Boa, Fuentes. Vamos. Iturru. Segura. Tem calma. Mais atrás. Ramirez. Boa bola do Ramirez. Passou o Sanches. Vai levando o Sanches. Que chute ruim, velho. Boa. Boa, Beleirinho. Boa. Guerreiro. Não ficou com a bola. Calma. Bumbar. Saiu pra dar combate. Vem chegando o time do Borussia. O cruzamento. Dammage. Linda, linda. Ah, se chega. Calma. Sanches. Ramirez e Sanches. Marcação tá encaixada. Mas nem tanto. Imobile. Jogada bem trabalhada, velho. A gente tava encaixado, de fato, na marcação. Mas os caras tocam bem. E agora sobrou espaço ali cirúrgico nos passes. Não deu pra segurar dessa vez, não. Imobile. Jogada foi bem tramada ali, ó. Tava tentando fechar com os dois ali. Com o Sanches e com o Ramirez na entrada da área. Ele conseguiu achar esse passe no meio. Depois tocou no Imobile. E aí já não deu tempo de nada, velho. Vamos lá. Quem sabe ainda dá tempo de reagir, né? Sanches. Cuesta. Boa bola. E tu ru. Tocou. Foi. Burke pegou. Foi praticamente a mesma jogada, né? De uma forma um pouco diferente, mas quase que a mesma jogada. Vamos lá, Sanches. Vamos lá. Cruzamento é bom. Quem é que sobe? Meu Deus, Bruno Cuesta. Quando o jogo não quer que você ganhe, é isso aí que acontece, ó. Na moral, velho. Para, velho. Duas jogadas, cara. Aquela ali o goleiro catou. E agora no travessão. Podia ter entrado, né? Podia ter entrado, né? Vai começar a amarração. Não, mas o Dummich não vai deixar, não. Vamos embora. Sanches. Isso. Boa. Dummich. Lindo passe, cara. Bruno Cuesta. Achou o Fuentes. Não era o Fuentes. Era o Eturru. Que eu não sei porque ele estava ali. Olha, pegou muito mal, velho. Amarração. Amarração. Com a missota. Deus, o cara é chato. Irritante demais, mano. Haha, juizão. Haha, juizão. Ajuda mais. Ajuda mais um pouco que está difícil, velho. Vendo os caras cagarem um gol lá, né, mano? Os caras ficam amarrando, velho. Foi uma jogada bem trabalhada, sim. Mas, pô. Vamos jogar o jogo, né, velho. Ficar amarrando. Fala uns 10 minutos que os caras estão tocando bola aí. Não consigo chegar na marcação. Não consigo marcar. O visão só deu 3 minutos. Não para de ter bola para os caras. É falta, é lateral. E o tempo vai indo. E o tempo vai indo. Agora vai dar a bunda lá. Aí, mano. Aê, mano. Pegou ali. Ninguém sabe que você vai virar a bunda ali, né? Até o presidente dentro do gol lá. Vamos lá. Talvez o último ataque. Se o juizão deixar, não vai nem deixar. Olha que... Que bandidão. Nem deixou. O senhor Ronaldo entrou. Não pegou na bola, cara. Não pegou na bola, literalmente. Foi a única vez que ele pegou na bola. Foi essa bola aí, esse final aí. Não catou na bola. Literalmente, não pegou na bola. Tentei colocar de meia no final ali. Que, na verdade, devia ter colocado ele inicialmente já ali. Seria mais inteligente fazer isso. Porque eles estavam muito fechados. E a bola não chegava mais para os atacantes. Só chegou para o Fuentes e Turu uma vez lá. Estava dentro da área. Perdido. Perdeu um gol. Enfim. Jogo não muito bonito. Perdemos de 1x0. Estava para ter ganhado, né? Se tivesse entrado as duas bolas lá, a gente virava até o jogo. Olha só, pessoal. Vamos vender o nosso primeiro jogador. Emidio Quiroga. Vamos vendê-lo aí. O valor não me interessa muito, né? Obviamente que todos são baratos. Mas a ideia é seguir aí com a evolução dos caras. Esse é o maior motivo. O Ian, não vou vender. Ele está insatisfeito aqui. Mas ele está assim desde que ele chegou. Isso não vai mudar nada. E é um cara que está bem. E vamos precisar dele aí. Se eu jogar realmente essa metade da temporada. Que é o que eu talvez faça. Eu não sei ainda. Enfim. Vamos ver como que vai rolar as coisas aí. Vou recusar. Olha só, pessoal. Recebeu as duas propostas aqui pelo senhor Esteban Fuentes. Que é o grande craque desses que veio da base, né? Por enquanto. KPR e Barcelona. O Barcelona quer dar abaixo. Os dois estão dando abaixo o que ele vale. Mas vamos melhorar isso aí. Vamos tentar 4 milhões aqui no Barcelona. O do KPR não vou tentar nada por enquanto. Prefiro mandar ele para o Barcelona. Que é um time de alto nível aí, né? Do que mandar o cara para um time mais fraco. Como é o caso do KPR. Estou tentando o Lionel Messi. Mas é muito difícil. A parte do salário ele não acerta. Estou dando mais de 1 milhão em salário. Mas o cara não quer aceitar. Vou tentar de acordo com o dinheiro que a gente tem. Por enquanto não tenho nada a mais para oferecer para ele. O máximo que eu posso oferecer ele não aceita. Então por enquanto não dá para fazer nada. Olha só, pessoal. O Barcelona respondeu. Aumentou 200 mil apenas do valor. Então mandei uma conta proposta para o KPR de 4 milhões também. Vamos ver se vão aceitar. E eu mandei um olheiro, né? Buscar alguns jogadores que eu deixei no Braga e no Excelsior. Para ter uma noção de como estão jogadores bolivianos. E temos algumas surpresas interessantes que eu vou mostrar para vocês na sequência. Mas antes disso, vamos falar desse jogo aqui que vale um título, né? Que é esse Community Shield. Que é basicamente o campeão da Liga e o campeão da Copa. Vamos lá. A gente infelizmente perdeu a Capital One. Se eu não me engano, né? Na temporada passada a gente ganhou a FA Cup. Mas perdeu a Capital One. Eu não sei qual é o critério para o Liverpool estar aqui. Enfim, né? Não sei se foi porque é o vice da FA Cup. Alguma coisa do tipo. É vice da Capital One. Sei lá. Enfim, não sei bem o critério do Liverpool estar aqui. Mas enfim, está. E vamos enfrentá-los, né? Aqui está o time A. Que eu vou usar. Para ir para cima dos caras. Capitão Elliot. Vamos lá. Vamos embora. Beleira. Boa bola. Vamos, Baleu. Vamos, Baleu. Vamos, Baleu. Boteu o fraco, mano. Deixou o cara no chão dentro da área lá, velho. Boa, Baleu. Boa, cara. Ficou caído ali, hein? Vem, Baleirinho. Ficou caído ali o nosso craque. O artilheiro. Afobe. Primeira disputa de bola. O cara ficou caído. Vamos lá. Iã. Qualquer coisa depois o Neymar entra. Primeira disputa. Nem na bola pegou praticamente. Ele foi tentar disputar. Já caiu. Morreu. Uma coisa no ombro. Olha o que parece. Aqui dá a bola, mano. A boleira é nossa. Olha aí. Zó. Calma, calma. Boa. Iã. Cristiano. Lido. Passa e Royce. Vamos lá, Iã. Vamos lá, Iã. Vamos lá, Iã. Vamos fazer, garoto. Vamos fazer, Iã. Bateu. Bateu. Boa, Royce. Boa. Apertou aí, mano. Calma. Veio chegando o time do Liverpool. O Dom Sá fez... Fez o bonte, mas ainda sobrou, velho. Sobrou. Praticamente a sequência. Os caras já vieram. Aibe. Empata o jogo. Calma, vamos lá. Marcação, mano. Beleirinho. Passou. Veio chegando o time do Liverpool. Morrissey. Ganso. Don Sá. Vamos, Don Sá. Vamos. Isso. Fez ali a ginga, mas não enganou. Vamos, Royce. Isso. Calma. Don Sá. Tem espaço, mas não tem muita habilidade. Tem que segurar. Espera alguém chegar. Royce. O passe é bom. Calma. Segura, Royce. Calma. Tocou bem. Bale. Girou. Ganso. Bale. O toque era no Bale. Foi no Royce. Vamos lá. E veio o Liverpool para tentar virar o jogo. Elliot bem. Quem sabe agora. Quem sabe agora o contra-ataque já está praticamente desenhado. Vamos, Cristiano. Cadê o seu gás, velho? Meu Deus. Está muito lento. Linda. Linda. Girada. Mas o cara não caiu, velho. Oscar não caiu. Vamos lá. Vem chegando o Liverpool na sobrada. Beleirei. Foi pintado o Elliot. Boa, boa. Boa recuperação. Morse. Que passe para o Cristiano Ronaldo. Vamos lá. No comando tem dois. Tem dois o comando. Quem é que chega? Ganha. Vamos lá. Vem balão para a área de novo. Don Sassi virou. A bola sobrou. Quase, Gonalons. Está aí. Filho de papo. Gente, acabou meio seco ali, mano. Que bizarro, velho. Está aí. É título. É título. Community Shield. Campeões. Está aí, velho. Papo a título, né, cara? Não tem jeito. O time não entra para brincar, não. Torneio de verão. Obviamente, se eu entrar com o time titular, era um outro papo. Mas eu queria testar a molecada. E jogamos bem, até, no geral. Conseguimos bater de frente com o time do Borussia. Tomamos o gol. Não conseguimos fazer, né? Mas foi um belo jogo. E simplesmente gostei bastante da molecada, mano. Gostei. Botei fé nos caras, velho. Se os caras evoluem mais ainda, que ainda estão bem no começo da carreira, o negócio vai estralar na próxima Copa aí, velho. E é o melhor em campo, 8.4. Por isso que eu não vendo o cara, mano. O cara é artilheiro. Ele é igual a Fob. Ele não é o melhor atacante que a gente tem. Mas o cara faz gol. E ele é muito novo, velho. Olha só. Pessoal, virou o mês aqui, né? Fomos para o próximo mês. E simplesmente alguns caras evoluíram. Não é o caso do Moyano. Mas vamos vendê-lo aí. Conseguimos uma proposta aí do Morricamp. Então vamos lá. Não vou ficar mudando valores aqui. Porque é muito baixo o valor. O time não precisa, né? Desse valor, na verdade. Para vender o cara, né? A diferença vai ser muito pequena. Se eu ajustar ali. O Frentz foi para 72. Essa proposta é velha do Barcelona, né? Eu estou esperando a do... A do que pior que eu fiz de 4 milhões, né? Contra a proposta. Para ver se vai acontecer alguma coisa. O Afobi, nove dias de fora. Está machucado, né? Machucou nessa partida aí, dessa final. Que a gente acabou ganhando 2x1. Olha só. Os caras que subiram. Não foram muitos. Foi o Morricamp. Foi para 83. O cara está voando. Gigante irlandês. O Bale perdeu. Eu acho que foi agora que ele perdeu. Se não me engano, ele tinha 92. Como eu falei, foram poucos. O Frentz foi um dos que subiram, né? Está com 72. Parte física dele não é muito boa. Mas a parte técnica é o grande forte. O Lucas Ramon subiu também. Olha que zagueiro, mano. Olha a parte física do cara, velho. O cara é um monstro. Brasileiro. Quatro estrelas de skill. O Moiano subiu. Eu achei que não tinha subido. Ele subiu, sim. Ele está com 60. Na verdade, ele tinha 59. O Busto subiu. O Iago Bellio, que é uma das grandes esperanças aqui também. Que mais deve evoluir aí. Ele está com 60. O Lugano subiu também. O Cuesta, que também é uma das grandes esperanças aqui. O Bruno Cuesta. É o meia da qualidade. Está com 70. O Gonzales subiu. O Maldonado. O Eturru também subiu. O cara que foi um grande achado aí. Jogador sem clube. É um cara que deve evoluir bastante sua carreira. Caldirola também, mesmo caso. Jogador que estava sem clube. Muito interessante também. E acho que foi só. Tem aqui o Arons também que subiu. 80. Olha só. De resto, tem alguns caras insatisfeitos aqui. Muito satisfeitos. Enfim. O Elite estamos esperando ele chegar a 94 aí, né? Mas por enquanto ainda não. Olha só. O time do KPR ofereceu 3 milhões e 700. Ainda é abaixo do que eu gostaria pelo cara, né? Até porque ele evoluiu mais agora. Mas vamos lá. Vamos vender. Ele deve jogar lá mais do que ele vai jogar aqui. Então, vamos embora. Vamos passar o cara para frente aí. Sempre visando a Copa 2026, né? Bora. Olha só. Pessoal, vou mostrar para vocês os caras que eu deixei no Braga, no Excelsior, que são bolivianos. Que por isso que eu estou com o pé atrás e os caras não evoluírem quando eu saí aqui do Newcastle. Cada caso é um caso. Não tem um padrão, na verdade, o jogo. É meio que o FIFA que decide quem vai evoluir, quem vai travar. Eu não sei bem para dizer para vocês o porquê que acontece isso. Mas, enfim. Antônio Lopes está com 67, 22 anos. Juan Fernandes, 71. Um volante aí que a gente deixou lá. Felipe Marcano está com apenas 69. Nacho Camacho está com 71 também. Lucas Aguirre, 72. É um meia um pouco mais habilidoso que esses caras aqui. Miguel de Mesquitas. Esse já foi um cara que deu uma certa evoluída. 10 milhões e meio ele está valendo. Um cara de 22 anos. 77 de overall é bem bacana. O Pedro Ramirez também é um cara que evoluiu bastante. Lateral direita aí. 9 milhões. Olha a parte física do maluco. 98 de aceleração. Que é o que a gente mais precisa, né? Um cara que apoia ali. Não precisa ser tão habilidoso assim. Mas que saiba da passe. 85 ele tem de passe. Também muito bom. Rodrigo Marques. Atacante que também deu uma certa evoluída. 5 milhões ele está valendo. Ele tem 74. É um cara que certamente vai ajudar aí na seleção. Gonçalves Jardim. Não é boliviano. Mas foi um dos caras que eu subi na época do Braga, né? Que eu tinha um olheiro em Portugal. Um no Brasil. E um na Bolívia. Então tem jogadores das três nacionalidades aí. Gonçalves Jardim foi um cara que evoluiu também. Deixei o cara, sei lá, com menos de 60 de overall ou por aí. E o cara está com 77. Pedro Álvares. Também brasileiro. Esse aqui eu esperava que tivesse um pouco melhor até. Porque é um cara bem promissor. Mas só está com 71. Esse Lomba aqui não tem nada a ver. O Vanderlei também não. E aqui acabou. Mas ainda tem alguns caras que eu estou esperando o relatório. Bom pessoal. Eu vou seguir o conselho de um inscrito que mandou aí nos comentários de algum vídeo. Que foi o seguinte. Eu já tinha proposto a ideia para vocês de ficar até o meio da temporada para vender esses caras, né? Tentar vender agora. Que é onde estamos aqui no começo da temporada, né? Foi essa parte de transferências toda. Estamos exatamente aqui no jogo do Chelsea no dia 6. A ideia é vender os caras que subiram da base. E depois ir para um próximo clube. Então por isso eu falei. Provavelmente no meio do ano eu saia. Porque eu vou usar essa primeira janela. e depois a janela da metade da temporada para vender os caras. E o que o cara me propôs? Simplesmente simular esse pedaço que eu não... Teoricamente não vai ter tanta graça para se jogar. A galera já está reclamando que está enjoando, enfim. Realmente já faz um tempo que eu estou aqui no Newcastle. Já ganhamos tudo que tinha para ganhar. Enfim, não tem mais nada que me atraia muito assim para conquistar. Estamos com um time foda, muita grana. Enfim, está realmente meio que sem objetivo nesse momento. E qual seria a ideia? Eu vou simular essa partida aqui do Chelsea. Vou jogar essa partida aqui do Wolfsburg por ser um título. E vai valer, né? Vou jogar título. Pelo menos por ser um jogo só. E não vou deixar passar, né? Sempre que der para conquistar título eu vou tentar conquistar, né? Não vou ficar simulando partida que vale título. Pelo menos isso eu não vou fazer. Mas simular essa partida do Chelsea. E tentar ir até o dia 31 aqui. Se ainda precisar vender jogadores. Eu simulo até a metade do ano. Não é uma coisa que eu gosto de fazer nos meus modos. Carreira. Mas posso fazer dessa vez aqui. Simular, por exemplo, até o dia 1 aqui. Para que chegar no dia 31, acabar as transferências. Eu já salto para cá. De repente faço até um apanhado para vocês aí. Do que rolou na tabela, enfim. Mas para não ter que jogar todas as partidas aqui. Que vão ficar sem nexo jogar isso aqui. Já que eu não vou ficar a temporada inteira, né? Então é uma ideia que eu gostei bastante. E eu devo fazer isso. Então já vamos começar agora. Vamos simular a primeira partida aqui contra o Chelsea. Coloquei o time da base. Só para simular mesmo. Não vai ter ninguém aí de grande nome nessa partida. Só o Elit ali no gol. E vamos simular essa partida aqui contra o Chelsea. De repente a gente até consegue vender alguns caras, né? Porque, entre aspas, é uma vitrine, né? Colocar os caras para jogar. E aí acaba vindo sempre proposta pelos jogadores, né? Ó, na simulação. O que já era esperado. Um verdadeiro sacode. 4x0, 3 gols no quadrado, 1 gol do Natan. O Aguirre se machucou. Talvez seja a última temporada dele. Está falando isso faz 20 anos também, né? Então o cara aposenta o Rogério Senna do nosso time aí. Vai ficar 5 meses de fora o Aguirre, cara. Justamente o que pode ser a última temporada do cara. Que vai ficar 5 meses de fora, né? Uma coisa que eu acho que não acontece no FIFA. Que na vida real talvez acontecesse. É o cara simplesmente aposentar, né? O cara se machucou. Como foi o final de carreira do Marcos, do Ronaldo, enfim. O cara se machucava demais. O cara teve uma lesão um pouco mais grave. Sabia que demorava um pouco mais. E aí o cara falou. Já era, mano. Eu vou encerrar. Aqui no FIFA, creio que não aconteça isso. Mas seria bacana se tivesse, né? Seria o caso do Aguirre ali. Para ele parar. E aqui a partida, como eu falei para vocês. Vamos dar uma motivadinha aqui no time do Newcastle. Tem aqui o nosso treino para fazer. Eu estou fazendo dessa forma aqui. Tem um cara que saiu que era o... Acho que era o Moyano que estava sendo treinado ali. Olha só o Elliot. Eu acho que ele vai chegar a 94, cara. Olha a barra dele o tanto que está ali, ó. Não está caindo, mano. Ele está mais subindo do que descendo, na verdade. Então a tendência é que ele chegue a 94. Vou treinar aqui o Iago Bellio, que é um dos grandes nomes que a gente tem. Estou treinando essa galera. Aqui tem alguns caras da base que ainda precisam subir, né? Que o goleiro acabou de acompanhar os caras. Trouxe os malucos. Eu estou subindo mais alguns jogadores ainda. Que não vai dar para ser vendido. Mas vou deixar aí no clube de qualquer forma, né? Vou tentar vender o máximo que der. E alguns vão ter que ficar. Não vai ter jeito. Até porque quando você pega o cara na temporada, não dá para você vender ele na mesma temporada, né? Tem que esperar pelo menos um ano aí para você poder passar o cara para frente. Então vamos lá. Vamos de time titular aqui. O Afobi já está de volta. O cara se recupera muito rápido. Mas tem alguém de fora aqui que não vai poder jogar, mano. É o Wager. Ele está no banco. É o Wager. Falei, ó. Tentou se envolver ali. Mas não vai dar para jogar não, mano. Vamos botar qualquer outro cara aqui no lugar dele. Pode ser o Keiru mesmo, que também já está bem final de carreira. Tem dois zagueiros por sinal ali, mas não vai fazer muita diferença. Vamos lá. Time titular. Sempre tentando conquistar títulos aí, né? Vamos pegar o time do Wolfsburg. Botar os caras com uniforme em um aí para não ficar muito estranho. Tudo listado aí. Vamos lá. Vamos para cima, velho. Ó, rapaz. Que buraco que está essa zaga? Sérgio Ramos. Arnold vem chegando e o Sérgio Ramos foi pintado para fora. Hartman. Conseguiu perder, velho. Ah, que sobrada. Luiz Gulls. Estava que sobrada, mano. Que sobrada. O cara chutou para o gol ali e bateu. Acho que no Morrissey. Que sobrou, velho. Olha só. O jogador está até meio que controlado. Mas soltou a bomba ali, ó. Pegou acho que no Royce. Foi no Royce. E aí sobrou. E aí não tem o que fazer, né, velho. Foi até meio em cima do Elliott ali, mas não deu muita reação. Vamos lá, mano. Nove minutos. Nico Gaitan. Que buraco que está essa defesa, mano. Que buraco que está essa defesa. Está uma bagunça. Que isso, velho. O Hartman. Que bagunça, cara. Olha, não tinha ninguém. Tinha dois zagueiros lá e o resto do time andando, olhando. Que isso, velho. Foi na sequência já. Vamos lá, cara. Ah, o que foi essa refugada do Royce? Vamos, Royce. Vamos, Cristiano. Chega em uma. Meu Deus. O jogo não deixa, né, mano? Não adianta. Você toma dois gols. Já entra nesse psicológico nojento. Já, ó. Não acha mais nada. Só chega atrasado. Vira esse lixo, jogo. Os caras amarrando e você não consegue diminuir a marcação. Você não consegue tocar duas, três bolas. Muito zoado esse negócio emocional. O cara é muito zoado, velho. Bora, Bel, bora. Vamos, time. Vai. Porra, garçom. Passa, velho. Caralho. O cara tá do seu lado. Vamos. Vamos. Faz essa porra aí, vai. Faz isso aí. Vamos, bora. Vamos, Bel, hein. Vamos, vamos. Ah, e toma outro. Vamos, Cristiano. É dois toques. Dominou, tocou, mano. Não enrola, velho. Vamos, cara. Meu Deus. Para, velho. Para. Para com isso. Pô, os caras não erram passe, cara. Para, não existe. O cara não erra um passe, velho. Aí você vai e domina toda hora de canela. Não existe, mano. Vamos, velho. O cara não erra um passe, mano. O cara não erra um passe, mano. O cara não erra um passe, não tem como. Não existe, velho. O cara não erra um passe, mano. Você não consegue diminuir a marcação. Ah, olha os espaços, ó. Não erra, rapaz. Impressionante, cara. O cara é tudo leproso. Olha. Consegue tocar duas bolas. Não dá para tocar duas bolas, mano. O cara só domina de canela, velho. Olha isso. Olha, demora para girar um corpo, velho. Não tem condição, não, mano. Não tem condição, não, velho. Os caras só dominam de canela, cara. Agora vai amarrar lá no canto. Já está fazendo pouco isso, né? Nossa, eu tenho que correr 10 mil metros para chegar no cara e você não chega. É isso que é foda. Olha o tanto que você tem que correr para chegar no cara e você não consegue chegar. Aí tem que perder mesmo. É ridículo, cara. Pior coisa que existe no FIFA emocional, mano. Esse negócio é nojento, velho. É nojento esse negócio. Tem que ser tirado do jogo urgente esse negócio. É nojento, velho. É muito nojento. Você tem um time, como é o nosso caso, e não consegue ganhar de um time desse, velho. Não consegue. Você toma um, dois, desandou. Acabou. Não adianta você ter Cristiano Ronaldo, você ter Bayer. Não adianta, velho. Você não vai conseguir tocar bola. Você não vai conseguir fazer nada, velho. Você não consegue. Os caras não erram passos. Os caras sabem amarrar o jogo. E passar o tempo. É uma beleza, velho. É uma beleza. É inacreditável, cara. Pô, terceiro gol dos caras ali. O cara foi tocando, tocando, tocando. Fez o gol. Simplesmente não erra passe. Os caras não erram passe, velho. Os caras entram num estágio ali que ninguém... Todo mundo é deus ali. Ninguém mais erra passe. É impressionante. É nojento isso. E o seu time, ao contrário, vira um lixo. Bom, pessoal. Eu passei alguns dias aqui, né? Avancei alguns dias. Não aconteceu nada com relação às transferências. Eu vou encerrar aqui o vídeo, que já deve estar bem gigante, por sinal. Mas eu vou fazer isso daí. Eu vou ir avançando aqui na base da simulação. Se chegar até o dia 31 aqui e não tiver muita coisa de jogadores vendidos, eu vou ficar até a metade do ano. Até porque, de qualquer forma, não tem empregos nenhum, né? Não tem nenhuma proposta de emprego no momento aqui. Tudo travado, né? Não existem vagas. Eu vou seguir dessa forma aí. E daí talvez a gente simule até o meio da temporada pra gente ver o que a gente faz. Beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Me desculpem pelo rage aí do vídeo, mas não tem como, mano. Todo mundo que joga a FIFA sabe, velho. Quando o jogo simula esse Barcelona aí pra qualquer time, que o time dos caras viram o Barcelona, não tem como não ficar bravo, velho. E quanto mais bravo você fica, pior você joga. Essa que foi a realidade ali. Acabei ficando muito puto com o jogo. Acabei indo meio seco em algumas jogadas ali, como foi o caso do terceiro gol. Talvez se eu ficasse mais tranquilo, não tomasse, mas... Enfim, faz parte do jogo. E espero que vocês tenham gostado aí, independente dessa parte do vídeo, né? De uma forma geral. Na sequência eu volto e vamos ver o que a gente faz aí na continuidade do nosso modo carreira. Beleza? É isso aí e até mais.